Olá, dorameiras de plantão! No vídeo de hoje falaremos de doramas com opostos que se atraem. É normal encontrar nos doramas aqueles casais que logo de cara não se dão muito bem. Eles brigam e brigam e no fim acabam se apaixonando. Nós somos fisgados por esse tipo de história, onde apesar dos protagonistas não se suportarem no início, aos poucos vão baixando as barreiras e construindo o relacionamento. Separei doramas nesse estilo, já aviso que eles estão sem ordem específica e espero ajudar você a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em doramas assim como eu, já deixa o seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1. O solstício de verão está cheio de amor. A protagonista é uma garçonete amadora. Ela é indiferente e tem seus próprios sonhos. É uma amiga leal, não tem família desde a morte dos pais, mas continua sendo alegre e otimista. Ela tinha um vínculo muito grande com o falecido pai. O protagonista é um ídolo pop cheio de fãs, que é muito determinado, principalmente quando se trata de sua carreira. Ele tem um relacionamento bem tenso com o pai, que é contra sua carreira de artista, mas sua mãe e avó lhe apoiam muito. A protagonista mora numa bela casa em frente ao mar, que lhe foi deixada pelo pai, que era um arquiteto. Mas, durante um dia em que havia bebido demais, ela acabou assinando uma procuração para dar a melhor amiga o direito à casa. E a garota vendeu a casa da protagonista para assim pagar as dívidas do irmão. Devido a toda frustração que o protagonista sofre e assédio por sua vida amorosa, ele acaba anunciando que a protagonista é sua noiva, e isso os levará a um relacionamento por contrato. Onde os dois ganham, pois ela terá sua casa de volta, e ele se livra das fofocas e da atenção indesejada. Enquanto moram juntos, começam com muitas brigas, mas depois, apaixonam-se um pelo outro. Número 2. Meu nome é Kim Samson. A protagonista é uma mulher gordinha. Ela descobre na véspera de Natal que seu namorado de 3 anos estava lhe traindo. Eles terão um rompimento escandaloso no salgão do hotel. E foi testemunhado pelo protagonista, o filho do dono do hotel, que estava no encontro às cegas. Ela a foge e, sem perceber, entra no banheiro masculino. O protagonista lhe ouve berrando e bate na sua porta. Ela é uma confeiteira que estudou na França e está desempregada. O protagonista está cansado de sua mãe incomodá-lo para ir a encontros às cegas, e propõe à protagonista que entrem num contrato de namoro, para tirar sua mãe de cima dele. Ela concorda sob algumas condições, e se torna funcionária do rapaz. Na medida que convivem, sentimentos começam a surgir. Número 3. As quatro filhas de Luo Yan. Teremos a história da vida e carreira das filhas de Luo Yan. Gu Jin Jin é inteligente e bonita. Para ela, o mais importante na vida é moda e beleza. Ela é como uma celebridade moderna da internet. Ao lidar com sentimentos, ela acreditou na ação. Ela é uma pessoa totalmente correta, gentil e sem graça, que cora facilmente na frente do protagonista. Ela se apaixonou por Yesu Ji. À primeira vista, ele é um general lindo e tímido, conhecido por suas grandes façanhas militares. Tenho um recadinho para você na descrição deste vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos oramas, para assim facilitar sua procura. Número 4. O assassino também é romântico. A protagonista é uma graciosa dona de uma loja de roupas, com uma bela aparência e ótima personalidade. Ela e o protagonista terão um casamento consensual. O protagonista é um cavalheiro médico, que é o sonho de várias mulheres. No dia do casamento deles, ambos se atrasam para a cerimônia, pois estão em outro lugar resolvendo problemas. Eles estavam escondendo sua verdadeira identidade. O casamento foi um arranjo da família. Os dois vão seguir se relacionando, mas escondendo segredos um do outro. Número 5. A lendária Rainha Lal. A protagonista teve uma vida difícil. Ela e sua mãe foram abandonadas pelo pai. E assim, ela cresceu num beco de uma cidade movimentada. É uma garota esperta, tem um bom juízo e é forte. Não tem nenhuma etiqueta e está acima do peso. Ela é o oposto do que se considera uma boa rainha. Certo dia, ela vai até o palácio, onde deve se casar com o frio e indiferente noivo, com quem está prometida. Ela vai descobrir que seu noivo é, na verdade, o jovem imperador. Ela não tem ideia de como se comportar em torno da nobreza. Ela é uma garota rude que não conquista muitas amizades na corte. Ela está determinada a fazer seu casamento dar certo, e por isso precisará conquistar o coração do protagonista. O protagonista é fechado, objetivo, centrado e muito racional. Ele está com mais de 30 anos, é solteiro, e as únicas coisas as quais se importam é com sua gata e a casa onde vive. Tudo o que quer é uma vida tranquila em que nada aconteça. Ele sofre com a pressão dos pais que querem muito que eles se casem, enquanto ele não tem nenhum interesse no amor. Após utilizar todo o seu dinheiro para comprar sua casa, ele precisa de um companheiro para dividir as despesas. A protagonista é uma escritora assistente que está cansada de trabalhar em doramas falidos. Ela possui uma família patriarcal e é deixada de lado pelos pais, que dão mais atenção ao irmão e à cunhada. Então, ao precisar de dinheiro, ele coloca um anúncio. Mas suas exigências com relação à limpeza e organização são excessivas. Uma amiga da garota lhe envia o anúncio por mensagem e eles combinam os termos. E assim ela começa a morar na casa. Detalhe, devido aos seus nomes neutros, ela acredita que a casa é de uma garota e ele acredita que seu colega de casa é um garoto, pois ambos têm horários diferentes de trabalho e por isso nunca se encontram. Algumas coisas vão acontecer e depois de descobrirem essa situação, os dois acabam num relacionamento por contrato. Número 7. O amor pela hipnose. O protagonista é o nono príncipe, o filho do imperador. Ele testemunhou sua mãe sendo queimada viva em um incêndio quando tinha apenas 9 anos. E isso o levou a adoecer. Ao se recuperar, perdeu todas as memórias do incidente e de sua infância. Ele foi informado de que sua mãe morreu após uma longa doença. É inteligente e capaz, é disciplinado e precisa que as coisas estejam limpas, arrumadas e organizadas. A protagonista é uma princesa de espírito livre e aventureira, que adora explorar e comer. Ela é hábil em hipnose e usa sua pulseira como uma ferramenta hipnótica. Os dois são forçados a fazer uma aliança matrimonial para fortalecer o relacionamento entre os estados. Embora eles não gostam muito um do outro, logo descobrem que precisam trabalhar juntos, pois cada um tem algo de que precisa. Número 8. Sua sensibilidade e meu destino. Protagonista leva uma vida reclusa longe do palácio. Não tem interesse em títulos e nem em poder, pois é desapegado de desejos. Ele é calmo, racional, inteligente e observador. E não tem paladar, tato e percepções sensoriais. A protagonista é uma vigarista que tem um mandato de prisão contra ela. É travessa e boa em fingir. É uma órfã que foi criada por seu mestre. O protagonista não tem emoções nem sentidos. Mas, ao conhecer a protagonista, descobre que esta mulher pode fazê-lo sentir. Certo dia, depois de se perder, pois ela tem um senso de direção terrível, ela entra por engano na propriedade do protagonista. E, ao tocá-lo acidentalmente, ele, um homem que nasceu sem nenhum sentimento, começa a perceber o mundo. O relacionamento deles começa a partir de um contrato e se aprofunda. E eles tornam-se amantes. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar desse tema. Esta é a nossa lista de indicações de doramas de romance com opostos que se atraem. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixa aqui nos comentários quais doramas desse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas dorameiras. Até a próxima!